Fala galera, tô passando por aqui pela cidade de Marilac, você que é de Marilac, deixe seu comentário aqui E você também que tá assistindo esse vídeo, dê sugestões para o nosso próximo, nossa próxima música Voz e Violão, viu? Pessoal do Marilac, aquele abraço, se embora assim ó Meu hiper florido, junto a minha cela Hoje tem altura, em minha janela Só uma indiferença, entre nós agora Aqui dentro as noites, não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Vejo em seu troco, cinco parasitas, te abraçando forte Enquanto te abraça, suga a sua ceiba, te levando à morte Assim foi comigo, ela me abraçava, depois me traía Por isso a matei, e agora só tenho sua companhia Se achou, eu não tenho mais E agora só tenho mais E agora só tenho mais